Oi, oi amigas e amigas, chega a Ere, é a Zau e o vídeo de hoje é a rotina de um dia da Nina na creche. A mamãe começou o dia já com o despertador na sua orelha, gente, que coisa boa, né? Aí ela já foi desligar pra não acordar a Nina, porque antes ela ia se arrumar, né, gente, preparar o lanchinho, então não tinha necessidade da Nina acordar agora. Então a mamãe foi direto pro banheiro pra ela poder se vestir e ela não ia tomar banho agora, porque, gente, ela ainda ia levar a Nina pra creche, depois ela ia passar em casa de novo, então não tinha por que tomar banho agora, né? Então ela só se vestiu mesmo. Ela colocou essa blusinha aqui branca porque hoje tava um pouquinho frio, então a mamãe, ela veio bem prevenida. E tava bem cedinho também. E ela também colocou essa calça jeans e ela foi procurar o sapato, gente. Cadê o sapato da mamãe? Vamos até o quarto pra procurar o sapatinho da mamãe, né, gente? Vamos pegar aqui esse croquis mesmo, gente, porque ela, gente, é cozinheira e quando chega lá ela vai ter que vestir o uniforme. Então não tem por que ela ficar se arrumando toda, se quando ela chegar lá ela vai ter que se vestir de novo. Aí a mamãe foi escovar os dentes e lavar o rosto, né, gente? Pelo menos isso pra começar o dia bem. Ai, eu tô tão cansada hoje, não sei nem como que eu vou levar a Nina pra creche desse jeito. Mas tudo bem, eu vou tomar um café bem forte pra ver se eu consigo ficar acordada. Aí depois a mamãe foi lavar o rosto. Ela usou, gente, ela tava com todo sono que ela usou o sabonetinho da Nina de lavar o rosto. Mas não tem problema porque é de bebê, então é bem neutro. Deve ser melhor do que passar aquelas outras coisas na pele, gente, que é de adulto, né? Porque de bebê assim não faz mal. Aí a mamãe também já passou também o creme. Esse creme aqui, gente, tá mostrando que é de noite, mas ele também serve pra dieta. O da mamãe de dia acabou. Aí depois a mamãe foi preparar o café da Nina porque assim, gente, primeiro tem que preparar as coisas da Nina e depois tem que preparar o da mamãe, né? Filho sempre em primeiro lugar. Então a mamãe já foi pegar... Opa, abriu a geladeira agora não. A mamãe já foi pegar a tigelinha da Nina. E hoje é algo bem simples. A Nina gosta muito de tomar iogurte natural pela manhã. Então a mamãe já colocou iogurte natural de morango aqui pra ela. Deixou prontinho. E pegou também a colherzinha dela. A mamãe já deixa tudo prontinho assim, gente, porque fica mais fácil, entende? Aí ela também já colocou na geladeira e foi direto preparar o café, gente. Porque assim, ela tava com muito sono. Então ela já foi fazer o café dela. E ela toma, gente, esse cafezinho aqui automático. Olha que bonitinho, gente, o negocinho da Nina. A canequinha da Nina é muito lindinha, né? Então a mamãe já foi fazer aqui o cafezinho dela. Muito delícia. Ai, ai, eu não sei o que eu faria sem o meu café da manhã. Então a mamãe já foi direto tomar. Já veio quentinho, gente, naquele negocinho. Fica pronto bem rapidinho. Aí a mamãe já guardou. A mamãe não gosta de ficar comendo de manhã, gente. Mas tinha um negocinho de ovo que a mulher do trabalho deu pra ela ontem da padaria. Então ela tinha que comer, né, gente? Era tipo uma espécie de ovo com algumas coisas esquisitas. Mas a mamãe comeu porque ela gosta dessas coisas meio estranhas. Porque afinal, gente, ela é cozinheira, né? E o que é estranho pra gente não é estranho pra ela. Aí a mamãe foi dar um oizinho pra Luna. Porque ela tava ali naquele cercadinho. Porque de noite ela fica arranhando a porta querendo entrar. Então a mamãe, ela colocou ela bem aqui. Mas ela vai pegar uma comidinha. Ela tá sem potinho, gente. Porque a gente acabou de se mudar pra essa casa. A nossa outra casa tava muito bagunçada. Então nem deu tempo de pegar alguma coisa assim. Então ela só pegou aqui cenourinha pra poder dar, né? Não tava dando pra dar outra coisa por enquanto. Ela ia ter que passar urgentemente no pet shop hoje, gente. Pra poder dar alguma coisa pra Luna, né? Coitadinha. Aí ela ficou bem feliz, gente. A mamãe foi acordar agora a Nina. Porque assim, já tava dando horário de ir pra creche. Ela tava com muito sono ainda. Ela começou a chorar assim que a mamãe pegou ela no colo, gente. Porque ela não queria ir hoje. Ela tava muito enjoadinha. A mamãe também não queria ter acordado, né, gente? Ela queria ter ficado dormindo. Mas tudo bem, não tinha o que fazer. Pra Nina já se acostumando, a mamãe já foi colocar ela direto no banho, gente. Já tirou a toquinha dela. Porque se enrolar, assim ia ser pior, né? Então a mamãe já tirou a roupinha dela. Aí a mamãe encheu a banheirinha da Nina com essa água da torneira mesmo. Porque a água daqui, gente, ela tem a opção de aquecer. Então nem precisa ligar o chuveiro, né? É só ligar a torneira e colocar a Nina. A Nina não gostou também, gente. Ela tava muito chatinha hoje. Nina, filha, você precisa tomar banho pra poder ir pra creche. Porque se você ir fedida, ninguém vai chegar perto de você. Tá bom, Nina. Olha, vai ser bem rapidinho. Você vai gostar. Toma aqui um bonequinho pra você brincar. Aí a Nina já ficou feliz de novo. Então a mamãe foi pegar o sabonetinho dela. Ela pegou esse daqui. Porque ela tinha usado outro pro rosto, né, gente? Ela gostou. Então vai ficar pra mamãe mesmo. Aí ela já passou o sabãozinho na Nina. Ela já tinha ficado bem feliz com o brinquedinho. Então a mamãe deixou ela continuando brincar. E ela passou também o condicionador no cabelinho dela. Como vocês podem ver, hoje é o dia de lavar o cabelo da Nina, né, gente? Depois a mamãe tirou ela já do banho. E foi vestir uma roupinha. De manhã é bem friozinho, gente. Então a mamãe foi colocar uma roupinha mais de frio nela. Pra ela não passar frio mais de tarde. A cuidadora troca ela de roupinha. Então não tem problema. Aí ela colocou esse macacãozinho super fofinho. Ficou tão lindinho nela, gente. Olha que fofura. Aí a mamãe foi lá dar a comidinha pra Nina. Porque já tava na hora dela comer, gente. Tadinha. Ela tava com muita fome. E, gente, cadê a Nina? Subiu aqui, né? Vamos sentar ela aqui nessa cadeirinha? Aí a mamãe já foi pegar a comidinha dela, né? Que tava... Opa, gente! Que tava aqui! E a Nina gosta muito dessas comidinhas feitas papinha. Então ela come bastante. Hum, yum, yum. Isso, come tudo, Nina. Pra você não ficar com fome lá na creche. Aí a Nina terminou de comer. A mamãe foi lá arrumar a mochilinha dela. Enquanto deixava a Nina aqui nesse cercadinho. Ela deixou a Nina nesse cercadinho pra ela não acabar se machucando, gente. Ela ainda é bem pequenininha. Mas ela já sabe dar alguns passinhos, né? Então a mamãe deixou ela com um brinquedinho que ela gostou. E foi fazer lá a mochilinha dela. Essa mochilinha é tão fofinha, gente, de abelhinha. Aí a mamãe colocou dentro uma fraldinha pra Nina. Uma chupetinha pra ela. E foi pegar uma mamadeirinha. A Nina, ela gosta de tomar mamadeira de tarde pra poder dormir. Então a mamãe, se ela fizesse mamadeira agora, era muito provável que a Nina dormisse de novo, gente. Então a mamãe já colocou o leitinho dela aqui. E foi guardar na mochilinha. E ela já tava muito atrasada. Então não deu tempo de lavar louça. Ela só foi pegar a Nina pra poder levar ela. E ela também colocou esse brinquedinho na mochila, gente. Porque senão ela ia chorar, né? Aí a mamãe pegou também o carrinho pra poder levar a Nina. Então a mamãe foi direto pro metrô pra poder levar a Nina pra creche. A creche era bem pertinho, assim. Mas dava pra ir de metrô mais rápido ainda. Nina, eu sei que você tá muito cansadinha hoje. Mas eu preciso que você se comporte. Porque a mamãe tem muito trabalho pra fazer na padaria. Olha, já chegou. Vamos chegar lá bem rapidinho, hein, Nina? Chegando lá, a mamãe já viu a cuidadora Elaine. Que cuida da Nina. Cada criança tem uma cuidadora diferente. Porque senão ia ficar muita bagunça. Olá, senhorita Bárbara. Oi, Elaine, como você está? Ah, eu estou bem. Hoje aqui está um pouco agitado. Mas eu tô vendo que a Nina parece calma. Bem, ela não queria ir muito pra creche hoje. Mas eu tive que mandar ela. Porque eu tenho muito trabalho na padaria hoje. Então é bom você ficar de olho nela. Porque ela tá um pouco chorona, tá bom? Ah, não. Não tem problema. Deixa comigo. Tá bom, então. Obrigada. Tchau. Tchau. Ai, ai. Ainda bem que você parece sonolenta. Então já vamos colocar você na caminha. A Nina fica tão fofa dormindo. Eu não sei como que a senhora Rita Bárbara disse que ela tava tão agitada hoje. Mas tudo bem. Bem, eu vou arrumar as coisinhas dela pro banho da tarde. Quando ela acordar, né? Porque já tá bem tarde, pra falar a verdade. Deixa eu pegar a mamadeirinha dela aqui. E deixar aqui nessa parte de mamadeiras. Que? Ela já acordou? Mas não passou nem dois minutos. A Nina começou a chorar. Então a cuidadora Lange foi levar ela lá pra fora pra passear. Pra ver se ela se acalmava. Porque às vezes a gente bebechora porque ele tá muito inquieto. Então ela já foi levar ela pra poder brincar lá fora. E levou ela direto pra gangorra. Pra brincar com a amiguinha dela. Porque ela gosta muito de gangorra, gente. Elas ficaram brincando lá por um bom tempo. Nossa, o Gigi tá tão corrido hoje. Eu preciso fazer tantos bolos. Eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo isso. Mas pelo menos a Nina tá sendo bem cuidada na creche. Tá bom, vamos, Nina. Você precisa agora comer. Porque já deu a hora do almoço. Calma, Nina. Vai ser rapidinho. Você já voltou pra cá, tá bom? Pronto, Nina. Toma aqui o seu leitinho. Toma tudo, tá bom? Meu Deus. O que que tá acontecendo com a Nina hoje? Ela sempre é tão calminha. Já que a Nina quer brincar. Vamos deixar ela com o mordedorzinho aqui. E vamos deixar ela brincando aqui dentro. Eu vou aproveitar que a Nina tá brincando. Pra poder preparar o banho dela. Porque já já ela vai se trocar, né? E ela não gosta muito de banho no frio. Como a mamãe falou, né? Então a gente vai ter que dar um jeito pra ela conseguir tomar banho. Nina, vamos tomar o seu banho? Vem cá, Nina. Vai ser bem rapidinho. Até que a Nina parece mais calma agora. Talvez ela só esteja querendo brincar. Vamos aqui dar o seu banho. Porque a sua mamãe já deve vir te buscar. E já tá ficando bem tarde. Pra falar a verdade, você brincou o dia todo. Mas tá bom. Como você não quis comer, a gente vai ter que dar um jeito. Vamos colocar a fraldinha suja aqui. Te dar uma chupetinha. E secar a Nina enquanto isso. Impressionante que como de uma hora pra outra ficou tão calor. Ô, senhorita Bárbara, você já chegou por aqui? Ah, sim. Lá tava bem complicado. Mas eu consegui dar um jeito de sair mais cedo pra poder buscar a Nina. Mas então, como que foi? Ela conseguiu ficar bem calminha? Bem, pra falar a verdade, a Nina não quis comer. Eu não sei o que pode ter acontecido pra ela ficar assim. Ela sempre gosta de comer bem. É, eu também não sei o que aconteceu com a Nina hoje. Mas tudo bem. Pode ser só nervosismo de vir pra creche. Ah, só um momento. Eu vou buscar a mochilinha dela. Ficou lá no banheiro. Prontinho, aqui está a cigarrita Bárbara. Tchau, Elayne. Até amanhã. Tchau. E bom, pessoal. Esse foi o dia da Nina na creche. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você quer mais vídeos como esse, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Beijo da família Together e tchau.